Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, agora são 15 horas e eu quero aqui junto com você fazer a nossa oração e pedir a Deus, amado, que Ele venha nos proteger de toda inveja, toda malignidade, toda obra de Satanás, os olhos malignos, né? É, amado, tem gente, eu falo sempre isso aqui, tem gente que ela tem os olhos tão ruins, que só dela bater o ouro em algo seu, aquilo quebra, e você não pega porque você serve a Deus, né? Mas os objetos não servem a Deus, então tem que ter a proteção e a oração do Senhor para que haja o livramento, né? Para que haja o livramento em tudo que é seu. Tem pessoas que a boca dela é tão maligna, se ela elogiar algo já causa um problema, já causa um problema, os elogios dela causam um problema. Você vê a Bíblia falando sobre Judas, o Judas, ele era um discípulo do Senhor, né? Um cristão, um discípulo do Senhor, pregava a Jesus e se corrompeu por causa da maldita cobiça, que tem muito a ver com a inveja, né? De querer ser algo antecipadamente ou enriquecer rapidamente e não nivelar o seu enriquecimento. Não tem nenhum problema você crescer rapidamente, mas de que forma você está crescendo? O Judas, ele ganhou muito dinheiro na venda de Jesus, né? Os estudos dizem que com aquelas 30 moedas dava para comprar muitas terras, muitas terras, entendeu, queridos? Então, esse enriquecimento ilícito, rápido, ele vai te trazer uma resposta, mas vai te trazer muitos problemas, muitos problemas. Porque não adianta você querer ter algo que ainda não compete a você e ser alguém é pior ainda, porque Deus não permite isso. Os seres humanos são únicos, tá? E não existe um ser humano igual na face da terra. Todos são únicos. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. O invejoso Jesus não entende isso, né? Por isso, quando Judas, ele caiu em si, da besteira que ele fez, né? Da besteira que ele fez, ele entendeu. Só que o engraçado, né, Amado, que se houvesse nele o arrependimento, o arrependimento sincero, ele teria sido inserido novamente, né? Na salvação, talvez não morrido, né? Porque ele escolheu a morte, né? E teria mudado. O arrependimento reinicia a sua vida. Porém, não. Ele teve um remorso ali, chorou, mas não houve arrependimento e não houve a salvação. Tá bom, queridos? A Bíblia fala assim, ó, melhor é o pouco com Deus. É, do que o muito numa casa de discórdia, de contendas, sempre será melhor o pouco com Deus. Tá bom, Amado? Eu vou fazer pra você, ou com você agora, uma oração. E essa oração vai ser baseada na proteção de Deus. Que Deus venha te guardar, te livrar de todos os males desta vida. dos olhos malignos, das mãos malignas, da língua maligna, é. E que na sua casa, na sua família, esse mal nunca venha causar danos. Vamos orar? Aliás, essa é a oração já também pela família, tá? Novembro é o mês da família, é o mês da família. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, agora, quinze horas, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor a proteção contra a inveja. Protege a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que o Senhor nos deu. E não permita que a inveja cause algum tipo de dano, meu Deus, na nossa vida. Eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor venha consagrar o suco de uva e o pão, que no dia dez nós vamos participar da santa ceia da família. E haverá uma mudança. A salvação da nossa família vai acontecer. Consagra poderosamente, meu Deus, esses ingredientes. Consagra também a água que nós vamos beber. Quem beber da água agora, seja livre, seja curado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Dia dez, amados. O segundo domingo de novembro, nós vamos participar da santa ceia do Senhor, aqui no canal, às nove da noite, e servir toda a nossa família. E através do corpo e do sangue de Cristo, haja salvação na sua casa. A inveja já está cancelada. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Daqui a pouco eu volto às dezoito, depois às nove da noite ao vivo. Se inscreva no canal agora para receber as seis orações diárias, tá? E não esquece aí de compartilhar e deixar o like antes de você sair. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, se precisar, é só chamar. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado.